Em nossa vida, a vida divina, e aí sim começou a grande vida, a grande vida, a luz de Deus. Por isso, a gente devia recordar muito o nascimento nosso, o dia do nosso aniversário, para a vida humana, digamos assim, mas o Papa diz, jamais esquecer o dia de nosso nascimento espiritual que o dia do nosso batismo. Aí enxertou-se nós a semente da vida grande, da vida eterna, da vida divina. Quantos de nós sabemos o dia, perguntava o Papa, o dia em que fomos batizados? Talvez poucos saibam. Eu já desde muito tempo recordei o dia do meu batismo. É isso. Nasci no dia 2 de dezembro. Eu sempre digo que eu até gosto de temporal, de raio hidromônico, mas eu acho que eu nasci no dia de raio hidromônico no mês de dezembro. É isso. Mas, eu fui batizado no dia 23 de dezembro. Então, guardo muito com carinho essa data do dia 23 de dezembro, como a data do nascimento espiritual. Então, essa primeira reflexão que eu queria dizer para todos nós, temos que fazer que brilhe em nós a luz da fé. É um dom que Deus pediu todos os dias, Senhor, aumentai a nossa fé. Segundo, eu queria me alegrar com vocês, é que vieram. Hoje, com certeza, há uma discussão muito forte com respeito do que seria a cultura. Será apenas a cultura, digamos, de elite? Será apenas uma literatura superior? Ou a cultura é muito mais do que isso? Vocês sabem, claro. A cultura é tudo que nos envolve. Toda a nossa experiência de vida, seja ela procurar, seja ela, digamos, profissional, doctoral, tudo se reveste de cultura. O que está hoje errado, talvez, é que hoje a gente pouco pensa nas raízes, na raiz mais forte, da onde veio o fundamento geral.